Música Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos, hoje falaremos sobre Florianópolis, especificamente sobre a Barra da Lagoa. A Barra da Lagoa é uma praia de tirar o fôlego, com seu mar azul cristalino, areia branca e vegetação exuberante. É um verdadeiro paraíso tropical. Além disso, a praia é cercada por uma lagoa de água doce, proporcionando um cenário deslumbrante e uma grande diversidade de atividades. A Barra da Lagoa oferece uma variedade de atividades para todos os gostos. Para os amantes do surf, as ondas consistentes são perfeitas para pegar uma boa onda. Há também opções de aluguel de pranchas e aulas para iniciantes. Se você prefere algo mais tranquilo, pode desfrutar de um delicioso banho de mar ou relaxar na areia enquanto toma sol. Uma das atrações mais populares da Barra da Lagoa é a trilha que leva até a Praia de Galheta. Essa caminhada é um verdadeiro presente para os amantes da natureza. Durante o percurso, é possível apreciar a vegetação nativa da Mata Atlântica e desfrutar de vistas panorâmicas incríveis. Ao chegar à Praia da Galheta, você se deparará com uma praia preservada e paradisíaca, ideal para quem busca tranquilidade. Além das belezas naturais, a Barra da Lagoa abriga uma unidade do Projeto Tamar, dedicado à preservação das tartarugas marinhas. Você pode visitar o trajeto, conhecer mais sobre essas incríveis criaturas marinhas e entender a importância da conservação nos ecossistemas costeiros. A Barra da Lagoa também é conhecida por sua deliciosa gastronomia. Você pode encontrar uma variedade de restaurantes e quiosques que oferecem pratos à base de frutos do mar, frescos e saborosos. Experimente a famosa sequência de camarão ou os petiscos à beira-mar enquanto aprecia a vista. Antes de encerrar, gostaria de compartilhar uma dica final. A Barra da Lagoa é um destino bastante procurado, especialmente durante os meses de verão e feriados. Portanto, se você planeja visitar, é sempre bom chegar cedo para garantir um bom lugar na praia e evitar congestionamentos na região. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Isso é tudo e valeu! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!